Ó, meu amigo, eu vou erguer essa parede que vai ver o oitão, tá? Daqui vai ser recebido cobertura normal, tá? Vai lá, ó, morrendo naquela parede lá, né, que é a de madeira que você vê lá do fundo, no zero, tá? Eu tenho essa parede também que vai sortar a telha, vai erguer o oitão também, morrendo também no zero lá na janela aqui, ó, no alto. Correndo no zero, porque em cima vai uma viga. Aqui eu tenho a parede já feita de tijolos, entendeu? Com dois metros de altura, que ele vai erguer também, vai passar um vigamento depois em cima. Aqui na parede depois vai cortar ela, vai fazer um pilarzinho aqui, ó, tá? Vai pôr ferro, tem um canamento aqui, eu vou acompanhar você nessa parede, tá? Mas eu quero erguer aqueles oitão, aqueles dois oitão, pra me cobrir, que vai dar a cobertura terminando ali, ó. Nessas, nesse pano verde que você veja aí, vai morrer o telhado ali, tá? Então ele vai sair daquela linha que eu mostrei pra você no início de tudo lá. Que é aqui, ó, tá vendo a linha lá? Vai ficar aquela altura morrendo no zero lá. Tá vendo? Tá vendo?